Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é quinta-feira, 6 de setembro e vamos juntos até as 9 horas da manhã. Hoje vamos falar sobre turismo, qualificação da mão de obra, visão metropolitana e muito mais. Para tratar dos temas, o Bom Dia Baixada recebe o presidente da Costa da Mata Atlântica Visitors Bureau, Leonardo Cavalho. Leonardo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite, por estar aqui mais uma vez contigo, para a gente debater assuntos relacionados ao turismo da nossa região. Tão importantes, né? E necessários. Sem dúvida. E aproveitar essa época de eleição para deixar esse assunto bem como tema para os nossos queridos representantes não esquecerem dessa pauta tão importante. Sem dúvida nenhuma. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados, para o nosso convidado, aliás, através do nosso WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Leonardo, você está às vésperas aí de completar cinco meses à frente da presidência do Biro, quase um primeiro semestre. Dá para fazer um pré-balanço? Passou rápido, né? Nossa, como passou rápido. Eu acho que a primeira fase de qualquer gestão, eu acho que é importante a gente analisar o cenário, entender de fato, você vivenciando dia a dia, quais são as dificuldades e quais são os desafios, e atender a demanda, não só do associado, como também dos interesses dos empresários e da região. Então, essa primeira fase, que eu considero que tenha terminado em julho, que é essa fase de análise, encerramos já com o planejamento para 2018, com o término do planejamento do segundo semestre de 2018, e já estamos iniciando também o planejamento de marketing para 2019. Inclusive, hoje teremos reunião com a vice-presidência para a gente poder discutir os números que iremos apresentar ainda no final de setembro para a discussão dos números orçamentários de marketing da região. Até porque o convention, ele é um escritório de turismo da região. Exatamente. Então, a gente tem um desafio enorme de divulgar nosso destino Brasil afora. Léo, posso te chamar assim? Pode. Léo, dentro desses primeiros cinco meses de conversas, de levantamentos, qual foi a principal demanda percebida? Olha, realmente, a gente percebe que o turismo é um pouquinho negligenciado, de certa forma. Ainda é? Ainda é. E a gente tem vários exemplos, não só no Brasil como no mundo, que o turismo é a grande locomotiva econômica, mas a gente ainda tem alguns entraves e algumas dificuldades. O dinheiro é escasso, é curto. Então, a gente realmente tem várias demandas sobre investimentos, mas a gente não consegue efetivar. Por exemplo, a gente não consegue captação de patrocínio para a divulgação do destino, né? Então, por isso que a gente desenvolveu um plano de marketing, onde nós vamos nas grandes empresas da região, e não só da região, porque a gente está fazendo um trabalho ao contrário. A gente vai em grandes empresas também de fora para anunciar na nossa região. Ah, exatamente, exatamente. Então, qual que é a ideia? Até porque a ideia não é ficar fazendo turismo só para a região, muito pelo contrário, né? Exatamente. A ideia é, esse plano de marketing é para divulgar fora, e em contrapartida, esse investidor vai ser massivamente comunicado, exposto aqui na nossa região. Então, é uma troca. Ele investe, a gente divulga lá fora, e em contrapartida, ele tem exposição de marca aqui nas novas cidades. Você também falou do planejamento. Sim. Acabou de falar um pouquinho dos detalhes para 2019. Fora esta busca por patrocínios, quais outras ações o Biro pretende focar quando a gente fala de comunicação, quando a gente fala de exposição da marca, de exposição da nossa região para o país todo? Sim. Nós desenvolvemos, então, nesse primeiro semestre analisamos, e no segundo estamos desenvolvendo algumas ações. A gente acabou de receber dez operadores turísticos da Argentina, através de uma parceria com a operadora Viva Enjoy, de receptivo. Então, a gente recebeu dez agentes de turismo que vão trabalhar massivamente o nosso destino, Santos, Guarujá e outras cidades do litoral, lá para o público argentino. A gente sabe da potencial que a gente tem lá, a gente tem muitos voos diretos que chegam aqui em São Paulo, e estamos oferecendo pacotes para que eles passem parte dos dias em São Paulo, parte dos dias na praia. Então, eles ficaram muito encantados com a nossa região. Nossa região, ela é, ao mesmo tempo que ela é fantástica, ela é simples, porque com poucos quilômetros você tem acesso a muitos pontos, não só de turismo, mas como também de restaurantes, hotéis. É uma diversidade, né? É uma região pequena que concentra uma diversidade, tanto do ponto de vista de belezas naturais, quanto do ponto de vista de gastronomia, por exemplo. Sem dúvida. E a gente tem excelentes restaurantes, não só antigos, mas como novos que começaram há menos de dois anos aqui, e que hoje já são falados por todo o Brasil. Então, a gente tem que explorar isso. Então, a gente trouxe esses agentes, os associados colaboraram muito, principalmente a rede hoteleira. Então, essa foi uma ação, por exemplo. Temos outras ações. Agora, em setembro, falando um pouco de associado, teremos uma rodada de negócios em parceria com o Sebrae. Essa rodada de negócios visa fazer negócio internamente. É a primeira vez que o Biro promove uma rodada como essa, não é? Sim, é a primeira vez. Em parceria com o Sebrae. Então, eles estão formatando um modelo e a gente vai... E aí já fica a dica para os associados, porque isso tudo é muito recente. Então, cada associado vai poder trazer um comprador, né? Para ele poder trocar essa ideia e aí a gente fomentar negócios internamente. Além disso, nós temos um fórum em outubro. É um fórum de eventos e turismo. Esse fórum, o objetivo dele é trazer cinco personalidades ligadas a turismo e eventos. Esse fórum, aliás, já está disponível. Já foram escolhidas essas cinco personalidades? Na verdade, já tem três efetivadas e duas a gente está aguardando a confirmação. E dessas personalidades, a gente tem o São Paulo. Visite São Paulo através da sua experiência. São Paulo é tudo de bom. São Paulo é nosso irmão. São Paulo é uma locomotiva. São Paulo é onde gira o maior PIB no país. E a gente tem que aproveitar essa carona. Então, a gente está fazendo essa aproximação, porque a ideia é muito simples. O pessoal do mundo inteiro chega em São Paulo, faz o seu evento. E vem para cá. E vem para cá, curtir uma praia, tomar uma caipirinha, comer uma feijoada. Essa é a nossa conexão. Comer os melhores frutos do mar que existem. Eles são feitos por aqui. E eles procuram. E eles procuram. Então, só que às vezes, olha só, por falta dessa conexão, o turista, o estrangeiro, ele está em São Paulo sexta-feira, ele pega um voo para o Rio e volta no domingo. Mas ele não vem para cá. Ele não pega um carro. Muito por falta de divulgação, de planejamento. Então, um produto específico para essa turma, que é um público qualificado, extremamente exigente. Então, você tem que ter um produto classe A para poder ofertar nos concierges dos grandes hotéis, por exemplo. Então, esse é um outro trabalho que a gente está fazendo de aproximação. Então, dentro do fórum, o Tony Sando vai estar dando a visão de São Paulo sobre isso. A gente também tem o vice-presidente da América Latina, do maior grupo de espaços de eventos do mundo. Ele vem citar alguns cases de eventos internacionais, como aqui no Brasil, por exemplo, ele vai falar da Bienal do Livro, que é um evento enorme, de duas semanas. Mundial, né? Mundial, e vai contar outros cases no mundo inteiro. Então, a gente quer, na verdade, trazer esse mundo de informações, que até então está em São Paulo, trazer aqui para perto do nosso público. Então, antes que eu esqueça, existem duas caminhas de você acessar o conteúdo e comprar o ingresso. Um é através do nosso Facebook, que é o Facebook barra visite a costa da Mata Atlântica. E também é através do Simpla, que é uma ferramenta de venda e distribuição de eventos online. É simpla.com.br barra fórum mais e turismo. Léo, quando você recebeu os 10 operadores de turismo argentinos daqui, ao mesmo tempo em que eles ficaram encantados com a nossa região, e isso já é um namoro meio que antigo dos argentinos, principalmente quando a gente pensa no Guarujá. Sem dúvida. O que eles colocaram como desafio que precisa ser vencido para que esse namoro se torne, de repente, um casamento? Por incrível que pareça, não houveram grandes rejeições. O fato de a gente ainda não ter o aeroporto aqui local, não é um grande entrave. Porque, querendo ou não, a gente tem o aeroporto... A Anchieta tem migrantes. Isso, que está a uma hora e qualquer coisa daqui. Então, eles não colocaram isso como grande entrave. Então, na verdade, não tiveram grandes rejeições. Apesar do nosso valor ainda, o valor de alimentos e bebidas está um pouco alto. Acima. Está um pouco acima do mercado. Então, eles chegaram a comentar isso. O valor de tarifa de hospedagem de balcão até que não está com grandes problemas. Mas o valor da refeição, apesar de ter sido tudo custeado, ter sido patrocinado, mas eles analisam o cardápio e analisam... Claro, para que eles possam levar para fora, né? Justamente. Então, eles analisam que está um pouquinho alto. Mas é só um feedback que serve de apontamento, mas que não é nada assustador. De resto, a gente tem equipamento turístico, tem opções, temos atrações... Nós estamos preparados? Sem dúvida. Nossa região está preparada para receber não só turistas de outros países, como turistas de outras regiões. E aí eu vou mais além. Grandes eventos? Porque quando a gente tem grandes eventos, a gente atrai público do mundo inteiro. Sem dúvida. Santos ganhou, por exemplo, em 2020, o Congresso da Unesco de Cidades Criativas. E foi uma disputa acirrada com cinco grandes interessados nesse evento. E Santos conquistou. Porque Santos tem uma estrutura. Obviamente, a gente pode falar grandes eventos, mas a gente não pode falar enormes eventos. Então, eventos até 5 mil pessoas, a gente hoje, tranquilamente, antigamente a gente tinha um problema da capacidade hoteleira, mas hoje não. Não temos. De fato, não temos. Então, hoje a gente recebe muito bem com conforto, com logística, com alimentos e bebidas, com atrações, com equipamentos, com muita facilidade, até 5 mil pessoas. Por exemplo, eu preciso até pegar aqui minha colinha. Que você tem um monte. Ele estava, antes de começar o programa, junto com o assessor, escrevendo todos os grandes eventos que a cidade vai receber até... Na verdade, estou falando só aqui de dois, três meses. Dois, três meses, né? Não é nem grandes coisas. Então, por exemplo, Mirada. É o Mirada. Já está movimentando, né? O Mirada é um evento gigantesco, enorme, capitaneado pelo SESC. Uma ação que o SESC toca com a Prefeitura. Uma ação maravilhosa e movimenta Teatro Brascubas, Coliseu, Teatro do SESC, Arcos do Valongo, ações espalhadas pela cidade e pelas nove cidades da região. E por aí você já percebe. E nós estamos falando de quê? De artes cênicas. Sim. Quer dizer, a capacidade já está aí mostrada internamente que é possível de fazer. Então, a gente recebeu a Sociedade Brasileira de Neurociências, agora foram duas mil pessoas com público qualificado. Recebemos agora, não faz um mês. Recebemos agora, no final de semana passado, o ForFest. É um evento mundial. Tinham 400 pessoas do mundo inteiro. O ForFest, para quem não sabe, é algo similar ao cosplay. O público mais jovem está mais conectado. Cultura pop. Cultura pop. Cultura pop. Justamente. Então, vieram pessoas que se caracterizaram aqui e conseguiram, em doação, mais de 15 mil reais, só em doação, fora o que gerou na economia. Então, são eventos também criativos e interessantes, fora da caixa. Fora da caixa. E a cidade, ela precisa estar preparada para receber não só aqueles eventos que já são tradicionais na cidade. Os formais. Exatamente. Exatamente. Existem os alternativos também e que movimentam as nossas finanças, né? A nossa cadeia. Justamente. Então, por exemplo, agora... Tinha gente do Chile, da Argentina, da Noruega, dos Estados Unidos. E a gente nem sabe, mas acontece muita coisa e a gente realmente... É difícil a gente conseguir comunicar para toda a nossa comunidade. precisamos falar dos eventos da região. Santos Filme Fest é um festival interessantíssimo de cinema que está acontecendo. O Festa, outro evento sensacional aqui da região, que movimenta muita gente e gente do Brasil inteiro. Santos Export, que está acontecendo agora em janeiro, que é uma ação local. Setembro, próximo dia 11 de setembro. Justamente, justamente, é segunda, terça-feira agora. Exatamente. Acabamos de receber o Ferão Flaetur, que por mais um ano está conosco. E o caso do Flaetur é um caso muito interessante, porque o Flaetur escolheu o Santos. Não foi o Santos que escolheu o Flaetur, né? Justamente. Então, é diferente. Quando a gente vai atrás, é uma percepção. Mas quando a gente recebe, e por ele motivos, e a gente precisa ressaltar, quais são os motivos? Econômico-financeiros, eles percebem o potencial de valor que tem na região. Eles sabem que o PIB aqui é de alto valor. O índice de qualidade de vida, eles sabem que é alto. E eles sabem que o pessoal da região é comprador. Então, é complexo para a gente, porque a gente tem um público que viaja. O nosso público aqui local, os nossos vizinhos viajam. Mas eles não viajam para dentro deles mesmos, né? Então, é difícil a gente ir daqui, o pessoal de Santos não vai até a ponta do litoral sul. Até vá, passa o dia. Eu sei que a gente faz. O mais difícil é a gente conseguir trazer o pessoal de fora para cá. Isso realmente tem sido um grande desafio. E os desafios, justamente, são esses por falta de condições financeiras. A gente está numa televisão, a gente sabe o quão dispendioso é fazer uma campanha de marketing, em televisão, em rádio, em mídias sociais. Mas nós estamos esforçando e vamos começar agora, em novembro, fazer uma campanha em redes sociais, onde nós vamos divulgar por cidade. Nós não vamos divulgar apenas a região. Cidade por cidade. Cidade por cidade. Um pouquinho de cada cidade. Isso. E nós vamos começar essas ações por Santos e Bertioga. Por que por Santos e por que por Bertioga? Por que Santos? Santos, a gente, e aí tem a ver os cinco primeiros meses da gestão, a gente assumiu a gestão com nenhum convênio assinado, com nenhuma das nove cidades. Por problemas de troca de prefeitura, por problemas do passado, em relação à organização interna das prefeituras. Então, Santos foi a primeira cidade que nos apoiou, mesmo a gente tendo trocado a nomenclatura de Santos e região convention e indo para a costa da Mata Atalanta. Santos teve o desprendimento. Disse, não, vamos lá, querendo ou não, a gente tem uma capacidade maior de investimento, vamos começar por vocês. E também tem um pouco da questão da visão metropolitana, né? A gente não pode pensar o turismo só pensar por Santos, porque quem vai para o Guarujá pode muito bem vir para Santos e deve. Porque o nosso pensamento é fazer o máximo, tem que tentar fazer o máximo de dias possíveis dentro do turista, dentro da nossa região. Então, um pacote, por exemplo, você consegue ficar sete dias na nossa região fácil, hoje, mas não existe um produto, um roteiro instituído, mas um roteiro que realmente seja encantador. Existem alguns roteiros que a gente percebe... Que é o mais do mesmo, né? Que é o óbvio, que todo mundo já viu, já falou, já visitou, agora que encante. Justamente. Está faltando ainda essa... E o convention está aí para isso, porque sendo um escritório de turismo, a gente tem a visão e a gente recebe feedback de outros operadores, de pessoas que estão aqui. Então, a gente está muito aberto a receber os operadores turísticos, os operadores de receptivo, para debater e discutir assuntos, né? E por aí vai, o turismo é encantador. Encantador. A gente vai para um rápido intervalo no próximo bloco, a gente segue falando sobre receptivo e qualificação. Não saia daí, até já. Estamos de volta e o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, anunciou o começo de um processo seletivo na área de saúde para cargos comissionados. Qualquer pessoa com formação exigida pode concorrer a quatro vagas. O decreto que permite a seleção para o preenchimento de cargos de confiança foi assinado nesta quarta-feira pelo prefeito Paulo Alexandre Barbosa. O processo vai definir a escolha dos quatro novos coordenadores da rede de atenção básica, responsáveis pela supervisão das 32 policlínicas de Santos. A seleção, sem custos para o município, vai ser feita pela Vetor Brasil, entidade sem fins lucrativos. A gente vai ter uma entrevista por competências. Os profissionais que passam pela entrevista por competências, a gente realiza uma etapa de referências profissionais. Então, a gente realiza ao menos duas referências profissionais de pessoas superiores desses candidatos. Depois, eles fazem um teste de resiliência, onde a gente avalia o nível de resiliência desses profissionais para lidar com os desafios dessas posições. Convidamos especialistas para avaliarem no processo também. Então, eles são avaliados com base em competências, tanto por especialistas em saúde e também em gestão pública. Os candidatos, então, vão para a etapa de sabatina e para a realização da prova de conhecimentos técnicos. Temos uma última etapa de banca avaliadora, que é composta tanto por nomes indicados pelo Vetor, quanto por nomes indicados pela Prefeitura também. E a indicação final dos finalistas para a escolha do governo em entrevista final. O edital vai ser publicado na edição desta quinta-feira do Diário Oficial do Município. Depois da pré-seleção, os nomes vão ser encaminhados à Secretaria de Saúde. O salário para o cargo de comissão C2 é de R$ 7.460. A iniciativa é inédita na administração municipal de Santos. E na área da saúde, nunca foi colocada em prática em prefeituras do país. A ideia é tornar a máquina pública mais eficiente e, claro, melhorar os serviços à população. Vamos ampliar o projeto conforme os resultados forem aparecendo. Essa etapa inicial vai acontecer na área da saúde e, na sequência, nós pretendemos, avaliando, ampliar para as demais secretarias. Já foi assim no PDR, hoje a Prefeitura tem um programa de participação direta nos resultados. Nós temos metas a serem cumpridas em cada uma das secretarias. Essas metas são públicas, colocadas de forma transparente. Esse programa a gente iniciou, num primeiro momento, em algumas secretarias. Somos ampliando e Santos tornou a primeira cidade do Brasil a universalizar a questão da meritocracia, e a política de meta e resultado em todas as secretarias. E vamos prosseguir também, dessa forma, na seleção por mérito no preenchimento dos cargos de confiança. Aliás, uma crítica que a população muitas vezes faz de pessoas sem a qualificação necessária para ocupar funções na área pública, em cargos de confiança. E a gente vai, aqui em Santos, dar mais um passo nessa direção. Excelente iniciativa. E que as outras cidades, não só da nossa região, mas do nosso país, já que Santos é a primeira do país a fazer isso na área da saúde, possam seguir esse exemplo. Tenho certeza que o cidadão não vai se incomodar de pagar um salário de R$ 7.460,00, se, quando precisar, for atendido com excelência e com respeito. Meritocracia é o que vai fazer o nosso país andar nos passos e na direção que precisa. A gente já sabe o que aconteceu quando essa não foi a alternativa seguida. Nossos olhos estão voltados para as eleições de outubro, 7 de outubro, há 31 dias. Estamos há 31 dias, pelo menos o primeiro turno das eleições. E a gente tem que estar atento às propostas e que nessas propostas vocês busquem candidatos, principalmente para governo e para presidência, que privem pela meritocracia e não pela indicação e pela amizade. A gente não gere Estado nenhum e país nenhum com camaradagem. E voltamos com o nosso convidado, participa do Bom Dia Baixada, o presidente da Costa da Mata Atlântica, Visitors Bureau, Leonardo Carvalho. Você também pode participar, fazer a sua pergunta, pelo nosso WhatsApp, que está aí na tela, pela nossa fanpage, onde estamos ao vivo desde as 8 horas da manhã, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Léo, falando, pegando o gancho aí das eleições, Eu queria, dentro do teu balanço, saber como que você vê as administrações das nossas regiões quando o assunto é promoção de turismo. Já há uma maior conscientização de que turismo é uma importante ferramenta para movimentação da economia, geração de empregos, ou isso ainda está sendo relegado? Não é a prioridade. O turismo não é a prioridade. A gente vê baixíssimos investimentos em turismo. A gente tem nove cidades, talvez duas, no máximo três, que ainda colocam entre seus top five razões de interesse o turismo, mas ainda não é. E o turismo, a base do turismo é divulgação. Se você não divulga a sua região, você realmente está fadado ao ostracismo. Então, não adianta a gente ter belas praias, belas condições, belas estruturas e belos equipamentos turísticos, se a gente não divulga. E a concorrência é muito grande. Existe uma concorrência forte de outras cidades... Que perceberam que o turismo pode ser e que é, pode não, que é uma grande ferramenta para movimentar toda a economia de uma cidade. Sim, sem dúvida. E, assim, isso vai colocando a gente de lado a outras opções. A Tibaia acabou de anunciar, por exemplo, o investimento de um novo... Não a cidade, né? Um empresário está investindo 20 milhões de reais num equipamento turístico, na verdade, num parque de águas fechado dentro da Tibaia. Então, nós teremos um grande concorrente, já temos hoje, a Tibaia já é um grande concorrente em relação aos eventos corporativos. Nós teremos também a Tibaia como concorrente para lazer. Porque um parque aquático em Tibaia, com a proximidade que tem de São Paulo, vai levar muita gente para lá. E nós hoje temos as praias, que nada mais é do que o mais do mesmo. Nós não temos um grande equipamento de diversão, que atraia crianças, ou que os próprios adultos possam interagir. Então... Ou que seja para a família toda, né? Pois é, nós temos grandes dificuldades em relação ao investimento. Então, nós temos que ter essa humildade de reconhecer que precisamos de investimentos de grupos de fora. Até porque, muitas vezes, as praias estão impróprias, né? Também. Estão impróprias e do que adianta a gente oferecer praias, só praias, e as praias não podem ser frequentadas. Justamente. Então, temos que ser criativos, temos que pensar em festivais, como a gente já citou no bloco anterior, temos que pensar em ações de cultura, ações com família, aí são os operadores receptivos que têm que desenvolver algo no gênero, mas precisamos investir muito em divulgação do destino. Isso é fato. E com relação aos moradores daqui da nossa região, como é que você percebe? Eles conhecem o potencial que a região tem, que cada cidade tem, ou também não? Isso falta, inclusive, no morador que vive por aqui. É, vou dar dois exemplos que a gente acabou de executar. A gente acabou de treinar 50 recepcionistas de hotéis, todos aqui de Santos, porque são os hotéis associados ao convention, então a gente formou 50 pessoas, a gente deu informações culturais e levamos eles para fazer um city tour, um breve city tour e também conhecer atrações turísticas aqui da região. A gente percebeu que existem muitas pessoas, por exemplo, que moram em outras cidades na recepção. E o turista, quando a gente chega, ele quer saber o que está acontecendo aqui. Então, ele, às vezes, não tem argumento para falar. Então, a gente fez com que eles experimentassem a vida de turista e a gente percebeu que a maioria deles não conheciam os equipamentos que a gente propôs. Então, essa é uma questão. E, paralelo a isso, a gente criou o cartão do turista. O cartão do turista é um produto, obviamente, como o nome disse, para o turista. Para o turista. Só que busca fomentar negócio para o associado do convention. Então, todo turista que faz o check-in no hotel, o recepcionista já vai abordar ele e vai oferecer esse cartão. É um cartão de benefícios, de descontos. Então, esse cartão, ele vai dar uma rede de benefícios que os associados estão oferecendo, disponibilizando. Por exemplo, o Cine Rocks foi o primeiro carro-chefe. Ele já está, quem chegar com o cartão do turista já vai ter 50% de desconto na ingressa em qualquer horário, em qualquer entrada, em qualquer dia. E os outros restaurantes, a gente está labutando ali com cada um para saber o que cada um pode ofertar para o nosso turista. Então, essa é a visão que a gente tem do empresário local recebendo bem esse turista. A população, em geral, ela é muito otimista. Ela espera a casa cheia. Nós somos receptivos. A gente gosta de uma festa, de receber bem. E eu percebo que eles querem a casa cheia, eles querem a praia movimentada. E eles ficam bem esperançosos e otimistas de que a cidade realmente seja um grande polo de receptivo. E eu vou dar uma informação. Alguns hotéis nesse feriado já estão com capacidade de mais do que 100% ocupadas. Caramba! Agora, feriado de amanhã. De amanhã, que começa amanhã. Quer dizer, a gente não tem uma previsão de tempo, assim, extraordinária. Nós vamos ter sol, segundo a previsão do tempo. Só que sol com tempo de outono mesmo. Não é aquele sol. Não é aquele sol de, uau, vamos pegar uma praia e sair daqui morenos. Não tem isso. Mas isso mostra que, independente do clima, nós estamos sendo procurados. Sim, independente do clima. O fator clima é fundamental. Vou dar o exemplo de novo. Final de semana passado, eu estava no Guarujá. Eu estava no Casa Grande Hotel fazendo uma reunião. E eu estava conversando com o gerente geral. Perguntei logo no começo da reunião como é que estava a ocupação para o final de semana. Isso foi uma sexta-feira de manhã. Ah, está em 25%. Falei, nossa, baixo, né? Bom, a reunião levou o dia inteiro. No final do dia, já estava em 65%. Por quê? No final de semana, sexta-feira passada, fez muito sol. Previsão de sol. Então, as pessoas abriu o sol, eles descem. Agora, eles vão lembrar de quem está na mídia. Eles vão lembrar de quem realmente está anunciando, de quem está na memória. Por isso... Share of mind, né? Justamente. Então, não tem outra maneira, assim... Eles até vêm para Santos, Guarujá, Praia Grande, Peruíbe, Bertioga. Mas eles têm que escolher uma opção. E aí é que vem o convention para tentar colaborar com essa ideia. Falando em Bertioga, você, no bloco anterior, explicou o porquê de Santos, da escolha de Santos. E por que Bertioga? Que é o outro extremo, né? Sim, é o outro extremo. É verdade. Bertioga, o secretário Ney, ele foi um dos primeiros que nos recebeu. A gente teve um papo muito profissional em relação ao turismo. E Bertioga, talvez a cidade seja que tenha menor recurso para investimento no turismo. Mas a cidade de Bertioga foi a primeira também a resolver um passivo que existia com o convention. Então, não há nenhuma pendência da cidade de Bertioga como convention virou. Está tudo legalizado, está tudo organizado. Então, como contrapartida, nós vamos fazer uma campanha para colocar a Bertioga na mídia, como eu falei, São Paulo lá dentro e Brasil lá fora. E por causa disso, mesmo não tendo nada vigente nesse momento, é a nossa forma de agradecer. É a nossa forma de agradecer, justamente. E assim, a gente espera que as outras cidades, as outras sete cidades, venham nessa onda e contem com o convention para que a gente possa ajudar a divulgá-los com a nossa inteligência e com o nosso network. Como é que está a relação falando em outras prefeituras? Como é que está o diálogo com os secretários de turismo das nove cidades? Falamos já de Bertioga, como é que está das demais cidades, das oito cidades da região? Cada cidade tem a sua necessidade, né? Então, e o convention tenta enxergar às nove. A gente quer o turismo nas nove. Claro. Só que cada cidade tem uma particularidade e cada secretário trabalha a sua da melhor maneira. A gente sabe que tem cidade que não tem estrutura hoteleira. Tem pousadas, às vezes nem regularizadas, nem regulamentadas. Mas elas tentam fazer ações de motivação e de público, de atração de eventos. Mas eu percebo que existe um distanciamento. Eu conversei com todos, ou com secretários ou com prefeitos das nove cidades, com exceção a Itaim. A gente ainda não conseguiu casar a agenda. Eu fui lá, eu fui conversar, eu fui colocado à disposição, mas eu não percebo um retorno. Eu acho que a gente poderia estar mais próximo, a gente poderia trabalhar mais junto em ações específicas de trabalho. E eu não sei por que existe essa resistência, honestamente. Em Santos, que é a maior cidade da Baixada Santista e que dispõe de uma estrutura muito melhor do que as demais cidades. Como que é esse diálogo? Como tem sido esse diálogo? O secretário Odair tem colaborado muito conosco. Ele, algumas ações ele nos procura pedindo um apoio, pedindo, indicando algum agente de eventos que queira fazer algum evento aqui. Ele tem sido um grande articulador de novas ideias para a cidade, ele está muito empenhado e tem conversado muito conosco. Então, realmente, aqui em Santos tem sido um caso peculiar e particular. No caso de Bertiago, como eu disse, a gente tem conversado, mas as outras cidades a gente ainda percebe um distanciamento. O nome convention eu acho que assusta um pouco. E assim, a gente precisa deixar isso bem claro, que o nome pode ser bonito, mas é porque a nomenclatura mundial. Nós somos uma organização sem fins lucrativos. Que promove o turismo. Então, somente o turismo. É só isso. Então, é uma organização sem fins lucrativos. O nome é por ser uma nomenclatura mundial. Então, a gente é obrigado a seguir isso. E por isso nós criamos a ideia Visite à Costa. A gente mudou um pouco a estratégia de marketing para Visite à Costa, Visite à Costa da Mata Atlântica, para que percebam, para que a comunidade perceba, os secretários, os prefeitos, que, humildemente falando, nós somos apenas uma ferramenta. Mais uma ferramenta. E que podem contribuir para aquilo que pode ser, em períodos de crise, como que nós vivemos e ainda estamos enfrentando, uma grande saída para que a região, a sua cidade, os moradores daquela região, daquela cidade, não passem mais a perto do que já estão vivendo. Justamente. E aí, já que a gente está falando muito das novas cidades, o plano de patrocínio que nós estamos desenvolvendo não é para Santos ou não é para Guarulhos. Não é. É para as novas cidades. Então, nós vamos colocar as nossas novas cidades na mídia. Então, quanto mais próximo nós estivermos, maior a chance de sucesso na captação desse patrocínio. Ações isoladas, hoje, na nossa região, não vão funcionar. É fato. Não vão funcionar. A não ser que tenha interesse particular na história. Até porque já se tentou disso durante muito tempo, né? Ações isoladas. Não funciona. Então, a gente precisa realmente do apoio de todas as cidades. O menor apoio que seja, não precisa ser, às vezes, apoio financeiro, mas um apoio em ofertar uma estrutura, uma condição, em pensar numa feira itinerante, como a gente está pensando com o Praia Grande, com o secretário Dinho. Foi de lá, inclusive, que saiu essa ideia de fazer uma feira caissara, do artesanato caissara, uma feira itinerante nas nove cidades. E a gente está conversando a respeito dessa feira. Então, é isso. Nem tudo é dinheiro, mas está com uma linha de diálogo aberta para pensarmos ideias para a nossa região. E daí, de repente, desse pool de ideias, talvez nasceu um roteiro metropolitano, que é o que vem sendo perseguido há muitos anos. Sim. E aí, dentro do roteiro metropolitano, existe a discussão do selo metropolitano. Do selo metropolitano. No fórum, de 18 de outubro, a gente conseguiu, através da Secretaria de Governo de Turismo do Estado, a gente vai ter uma reunião às salas fechadas com o governo do Estado e nós vamos convidar as nove cidades para discutir o selo metropolitano. Então, é mais uma ação que o Convention está capitaneando e que a gente precisa da participação dos secretários, dos seus assessores, prefeitos, se forem melhor, junto com o governo do Estado, para realmente efetivar. Sair do papel, né? Sem o selo, não vamos conseguir, porque cada cidade tem a sua lei. Claro. Que rege a circulação de ônibus, que rege vários assuntos ligados ao turismo. Então, se a gente não tiver uma estrutura única, infelizmente, a gente não vai conseguir melhorar e tirar do papel essa situação. O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo. A gente volta em menos de três minutos. Não saia daí, até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Participa hoje do Bom Dia Baixada o presidente da costa da Mata Atlântica Visitors Bureau, Leonardo Cavalho. Você também pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta, interagir com o nosso convidado pelo nosso WhatsApp, que está aí na tela, pelo nosso Instagram, pelo nosso Twitter e pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo. Eu queria muito agradecer a participação e a interação que está havendo através da nossa fanpage no Facebook, pessoal dizendo que gosta muito do programa. Nós estamos aqui é para levar para vocês mesmo informação de qualidade de um jeito único. Léo, vamos pegar o gancho dos eventos que você falou, que vão acontecer nos próximos dias e até os próximos dois, três meses. O turismo de negócio tem de fato crescido na nossa região? Ele demora um tempo para você plantar e colher, porque você primeiro tem um processo de ir até os operadores, eles receberem a cidade e aí, baseado na estrutura que tem de eventos para acontecer, ele encaixa dentro do... a gente vira um produto dentro do portfólio dos operadores. Então, isso demanda um tempo. Os eventos, eles... em termos de, no mínimo, seis meses para poder virar e efetivar. Isso sendo bem otimista. Mas, sem dúvida, a gente já está no radar. A gente, por exemplo, vai receber em janeiro o Expo Surf. Esse Expo Surf, ele é organizado pela MCI. A MCI é a maior agência de eventos do Brasil. E, depois de muitos anos, eles estão de volta. E nada mais justo, né? Nós somos a cidade do surf? Sim. E a gente correu o risco de perder esse evento. Mas, foi tudo bem articulado e esse evento realmente vai lançar. É uma ação de um local da região aqui, que mostrou esse projeto para a MCI. É um projeto muito bonito. Então, acho que depois até cabe uma oportunidade para ele poder falar do evento, porque tem tudo a ver. E a MCI gostou da ideia e falou assim, não, peraí, eu vou tocar. Comprar a ideia. E comprou a ideia, de fato. E está fazendo, está trazendo essa proximidade para a região da agência com a nossa capacidade. Com o lançamento e a inauguração do Sheraton, a gente percebeu o convite, através do Sheraton, de muitas personalidades do mundo de turismo e eventos que estavam aqui. Que, nossa, caramba. Temos também um Sheraton aqui na região, quer dizer, um outro patamar de hotelaria. Fora isso, a gente está indo agora... A gente acabou de ter o Feirão Faitura em Santos, certo? Certo. Teremos agora o Feirão Faitura em Campinas. E a gente tem uma oportunidade única. Somente o nosso destino vai falar para 400 operadores de turismo. Uau. Isso, se você tiver que comprar esse espaço, custaria uma fortuna. E a gente articulou isso com muito boa vontade da secretária de Junta de Turismo do governo, a Bianca, que ela conseguiu articular quando ela fez a visita aqui conosco. Porque a pergunta que eu fiz para ela foi, se o pessoal aqui em Santos está recebendo uma abordagem do governo do estado, por que que em Campinas Santos não pode falar da nossa região? Espera aí. Não, não tem fundamento. Então, a gente está conseguindo levar 400 kits de material promocional da região para 400 operadores do Brasil inteiro. Então, isso realmente é uma conquista única. Isso, com certeza, vai trazer muito resultado para o nosso verão. E certamente vai facilitar o que hoje ainda é muito tímido, que é ver a costa da Mata Atlântica sendo oferecido como destino turístico pelas operadoras. Justamente. E aí, é até uma questão importante de voltar, é por que que a costa da Mata Atlântica não está num roteiro de fato de uma grande operadora? Porque no verão a nossa capacidade hoteleira é totalmente absorvida. E quando você tem um vínculo com uma operadora, isso significa dizer que você tem que ter uma reserva de espaço para eles. Claro, sem dúvida. E aí, o empresário não vai fazer isso, porque de novembro a março, praticamente, ele está com a capacidade estourada. Ele não tem como se comprometer com uma operadora. Então, de fato, esse é um problema que é difícil de resolver, só com mais hotéis. E eu não sei se a gente está preparado para receber mais hotéis. Já melhoramos muito, né? Sim, não, eu acho que... Então, os hoteleiros, eles têm essa visão. Olha, não estamos num catálogo porque eu não tenho como reservar X por cento. 20 por cento. É, é mais até. Mais? É mais. Chega mais. Eu não tenho como reservar mais do que para eles, porque a minha capacidade estoura. Esse final de semana está estourado. Sem grandes operadoras. Sem grandes operadoras. Então, essa é uma questão que a gente precisa desmistificar, né? Então, a gente está em Campinas, quatrocentos operadores. A gente está recebendo agora, em outubro, junto com a agência Full Time, organizadora, junto com a Full Time, o Fantur. O Fantur, a gente está recebendo 50 profissionais ligados a agências e organizadores de eventos de São Paulo e interior, São Paulo-Campinas, Ribeirão, onde eles chegarão aqui sexta-feira, ficarão até domingo conhecendo toda a nossa capacidade de eventos. Então, eles vão conhecer hotéis, restaurantes, espaços de eventos. Junto com isso, mais um benefício para o associado. Vai ter uma rodada de negócios com esses 50 operadores e os associados do convention, onde eles vão poder ofertar o seu produto. O seu produto. Essa é uma ação também... Capitaneada. Capitaneada pelo convention, com o apoio da Full Time. São muitas coisas. Muitas coisas. E dois minutos só. Ah, dois minutos. Cartão do turista. Preciso voltar nessa história do cartão do turista. O grande beneficiado é o turista. Claro. Só que o associado, o empresário local, ele vai ter no seu estabelecimento aquele turista que está circulando na região, que a gente estima em torno de 30 mil potenciais compradores só em janeiro, com o cartão do turista na mão. Ou seja, todo mundo ganha. Sem dúvida. Rapidamente. Birô e senhores que está com nova diretoria, nova presidência, já conversaram? Porque precisam conversar, né? Sem dúvida. A gente tem um projeto muito legal para apresentar para eles, que é de interesse do turismo em geral e assim que ele tiver disponibilidade, a gente já está à disposição. Mas a gente vai procurar ele também. Acabou de chegar, a gente vai procurar ele para tentar estreitar a relação. Léo, muito obrigado pela tua participação. Parabéns pelo teu trabalho nesses cinco meses, porque tem mostrado o resultado e tem feito a diferença. Muito obrigada. Obrigado. E fica então o convite para o nosso fórum, dia 18 de outubro, no Mendes Plaza Hotel, Facebook, barra Visite a Costa da Mata Atlântica. Obrigado. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo, acessando o Santa Portal. Nós voltamos ao vivo na segunda-feira. Bom feriado. Tchau. Tchau. Tchau.